Apoesia 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 Como ela é Acupunturas Com raios Cósmicos Realismo Apoesia Como ela é Inscrições Rupestres Na ponta da língua Poesia A beira fôlego No último fôlego Culmão Como ela é Apoesia Fogo É Fogo Apoesia Fogo Como ela é Acupunturas Com raios Cósmicos Realismo Apoesia Como ela é Inscrições Rupestres Na ponta da língua Poesia Boca a boca No último fôlego Culmão Como ela é Apoesia Fogo É Fogo Apoesia Fogo Apoesia 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 Apoesia